Vamos falar da falta de emprego aqui, falta de vaga no mercado de trabalho, vamos falar de qualificação. Tem vaga no mercado aqui em Rondônia para trabalhar ainda, Rondônia está numa situação melhor do que outros estados, mas falta qualificação, falta experiência, falta cursos para o pessoal conseguir se manter no mercado de trabalho. O Alex Rocha e a Luciana Gonçalves mostram para a gente como estão os números aqui em Rondônia. Leônidas tem 20 anos de experiência de trabalho na construção civil, atuou nas usinas em Rondônia e também no Pará. Há dois anos desempregado, ele busca uma nova colocação no mercado. Na área de construção civil, ou parte elétrica, hidráulica, o que estiver na construção civil eu estou pegando. A movimentação no prédio do Sistema Nacional de Emprego, o CINE, indica que há muita gente na mesma situação de Leônidas. Diariamente, são atendidas cerca de 300 pessoas em busca de uma vaga no mercado de trabalho, explica o diretor-geral do CINE. Para ele, apesar da crise no Brasil, Rondônia ainda aparece como um estado de oportunidades. Rondônia, graças a Deus, ao contrário do Brasil, Rondônia vem crescendo economicamente. Isso faz com que os empregos tenham mais em Porto Velho, em Porto Velho como no estado inteiro. Principalmente que a gente é a nossa base da economia agronegócio, que continua ainda em alta e continua se expandindo no estado. Então a gente tem o dinheiro circulando e acaba atingindo todas as áreas, áreas de serviços, áreas de comércio. A taxa de desempregados no Brasil atingiu 11% da população. Esse é o maior nível desde 2012. Rondônia, por sua vez, está abaixo da média do país. Dados do Sistema Nacional de Emprego apontam que aqui o número de desempregados é de 7%. Essa é a segunda melhor marca do país. Rondônia fica atrás apenas de Santa Catarina. Ainda assim, não está fácil conseguir uma colocação no mercado de trabalho. É preciso aperfeiçoamento e buscar sempre novos conhecimentos. O Leônidas, que tem qualificação e experiência comprovada em carteira, vai mais uma vez embora sem o tão esperado emprego novo. Faz, está meio difícil aqui em Porto Velho, está difícil. Na construção civil, está parada. Não acha emprego faz o quê? É, se não acha emprego aqui, a gente procurar fazer um bicozinho aqui e lá, é o que está, para sobreviver. Eles têm sim buscado estar presente aqui, a gente tem uma boa quantidade de atendimentos e sabem que a briga por uma vaga está cada vez maior. Às vezes a gente tem que batalhar, estudar, correr atrás, para que possamos conseguir a nossa vaguinha de emprego.